Salve, salve família Verdão MVVC! Eu quero começar esse vídeo aqui pedindo desculpa a todos vocês. Talvez seja a primeira vez que o canal Verdão MVVC não conseguiu fazer um pós-jogo. Não estava em casa, não consegui chegar a tempo para poder fazer o pós-jogo para vocês, portanto estou aqui me desculpando. Mas estou aqui também para falar sobre a arbitragem do jogo de hoje. É uma arbitragem extremamente confusa. No primeiro tempo, no intervalo, eu fiz o intervalo com vocês, muita gente falou que eu estou chorando, que eu sou chorão. Mas a forma como o Abel foi expulso, para mim, foi extremamente deselegante. Até mesmo eu queria, até na própria intervalo, eu falei, eu gostaria muito de ver o que o Abel tem para falar na coletiva. E ele falou na coletiva, e vocês vão ficar com a fala do Abel, porque eu achei até meio preocupante tudo o que está acontecendo. É um bairrismo imenso, dá para perceber. Tanto a arbitragem quanto a imprensa, eles têm uma pegação no pé do Abel. Isso vai aumentar no decorrer do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza. E o Abel tem que ser forte para aguentar esse tranco aí. A gente fala muito, ah, o Abel está com frescura, o Abel é fresco. Cara, eu não acho. Eu acho que você tomar porrada toda hora, você tomar pancada toda hora, é complicado. Principalmente para o psicológico do cara. Por mais que ele tenha uma esposa que dá o suporte para ele, tenha a família dele que dá o suporte para ele, a nós, torcedores também, que damos o suporte para ele. Meu, é muito ruim você ficar tomando porrada toda hora. E é o que está acontecendo com o Abel. Infelizmente, a gente percebe que, literalmente, é um bairrismo. E até mesmo é uma forma de tentar punir o bom funcionamento do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro e até mesmo nos campeonatos que o Palmeiras já disputou e, inclusive, vai disputar. Talvez seja a punição por um bom trabalho que o Abel exerce aqui no Brasil. Infelizmente, os brasileiros árbitros não estão sabendo lidar com a situação. A imprensa já passou por um momento bem complicado relacionado ao Abel. Hoje parece que virou moda elogiar o Abel na imprensa também. Mas a gente vê que eles estão revezando para bater no Abel. Assim como revezaram para bater nos jogadores do Palmeiras hoje. Foi expulso para mim, na minha opinião. Demorou para ser expulso os jogadores do Curitiba. Porque, para mim, fizeram rodízio em cima do Henrique. Fizeram rodízio em cima do Arthur. Não deixaram os caras jogar. Mas, enfim, gostaria que vocês vejam o vídeo do Abel e comentassem. Será que o ciclo do Abel está chegando ao fim? Por tanta perseguição que existe à sua pessoa? Eu tenho as minhas dúvidas, hein, cara? Vou ser sincero para você. Porque não é todo mundo que fica aguentando pancada toda hora. Mas o seu comentário é extremamente importante. Tamo junto. Essa parte eu vou deixar para vocês comentar, analisar o nosso desempenho. O desempenho do árbitro. Eu acho que foi realmente uma arbitragem confusa. Inclusive é comigo. Mas isso é o que eu acho. O que eu... Eu estava ali e falei com os jogadores. O que eu fico triste é que eu vou chegar a casa. Vou ter a minha esposa outra vez. Amanhã nem queria ter folga. Vai ser um dia duro para mim. Que ela vai-me moer a cabeça. Como é que é possível? Foste expulso outra vez. Tens aqui duas filhas. Isso não é exemplo para ninguém. Isso está a prejudicar a tua carreira. Tu ainda não percebeste isso. Contigo é tolerância zero. Já sabes, ela... E eu vou-te dizer, mas eu não ofendi. Reclamei, sim, mas eu não ofendi. Eu estou curioso para saber o que é que ele escreveu. O resto vocês viram a arbitragem dele. Eu não entendi o amarelo que ele deu a Lopes. Eu não entendi. Eu estava à beira dele para não... Perguntei-lhe porquê vai dar amarelo a quem? Ele deu-me o amarelo a mim. Depois vem de vermelho direto. Eu não sei o que é que o Bandeirinha vai escrever amanhã. Estou muito curioso para saber mesmo. Porque ele fala comigo em espanhol. Eu não sou espanhol, sou português. Ele fala comigo em espanhol. O Fiscal de Linha fala comigo em espanhol. O Bandeirinha... Aqui não é Fiscal de Linha. O Bandeirinha fala comigo em espanhol. Eu sou português, de Portugal. É a mesma língua. Eu sou português. Eu, honestamente... Não estou a dizer que sou o Santinho. Não sou o Santinho nenhum. Eu acho que foi uma tremenda confusão. Do Bandeirinha, desculpe. Foi uma tremenda confusão. Não sei o que é que ele vai escrever. Eu estou curioso para saber o que é que ele vai escrever. Eu não consigo perceber como é que ele fala comigo em espanhol. Eu sou português como tu. Eu falo português a mesma língua. Eu não sei o que é que ele vai escrever. Mas o pior disso tudo não é isso. Eu tenho que chegar a casa, enfrentar as minhas filhas e a minha mulher dizer outra vez. Quando eu tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso. Tremendo. Eu sei que é um aspecto que eu tenho que melhorar. E felizmente os meus jogadores olham para aquilo que eu digo. O resto, a arbitragem de hoje foi o que vocês viram. Não sei. Estou muito triste. Eu disse isso aos jogadores. Estou muito triste por ter sido expulso. Não me entendi. Isto tira-me... Tira-me a vontade de ser treinador. Tira-me a vontade de estar aqui. Tira-me a vontade. Porque eu não consigo entender. É tolerância zero e eu gostava de saber o que é que foi que eu lhe disse. Estou muito curioso mesmo para saber o que é que o Bandeirinha vai escrever no relatório. Não sei se ele vai dizer que eu disse que foi uma arbitragem ruim ou foi uma arbitragem confusa. Não sei. Estou muito curioso para saber. Porque não foi o árbitro que me expulsou. O árbitro estava do outro lado. Foi o árbitro que veio por causa do Bandeirinha que disse que eu falei. Não sei o quê. Ele deve ter percebido em espanhol. Mas eu não sou espanhol. Sou português. Estou muito curioso para saber o que é que ele vai escrever. Mesmo. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97.